Sabe aquela viagem? O Sesc faz. O Sesc proporciona cultura, lazer, conhecimento e bem-estar. Com Sesc, amigos e famílias, viver é festejar. Conhecer Laguna e Danita Garibaldi e a história e imaginar tantas lutas e o grande amor que o tempo não pôde apagar. Em lajes na pousada rural você pode descansar, apreciar a natureza e esportes praticar. Gramado, Natal, Luz, é magia, encantamento, é emoção. Suas exuberantes hortências alastram pelo chão. O delicioso chocolate que tanto faz bem e o café colonial que todos querem provar. Há cidades formosas com belezas naturais, diferentes culturas, conhecimentos gerais. Gostei de todos os lugares que eu tive a oportunidade de ir, mas tenho a minha predileção. E gosto não se discute, quero mais é passear, conhecer amigos e alegria encontrar. Vem para o Sesc você também. Vem para o Sesc você também.